Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a The Magister aqui no canal do Wacky+, que é um prazer ter vocês comigo. Galera, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, o pessoal me procurou mais uma vez pra eu fazer um segundo vídeo da série aqui, o jogo final, na verdade ainda não foi lançado oficialmente, mas eu estou com a versão final, né, eles estão dando alguns retoques, algumas coisas que podem mudar aqui, mas essa já é a versão 1.0, vocês podem olhar aqui embaixo, tá galera? Galera, como esse vídeo aqui, ele é patrocinado, os desenvolvedores me procuraram, eu vou pedir demais pra você descer aqui na descrição, tem um linkzinho, o primeiro link que aparece aí pra vocês, que é o link pra página lá do The Magister, dá uma clicada aí, espera carregar a página e depois pode fechar só pra dar aquela moral e a galera ver que vocês conseguiram visualizar esse jogo através do meu canal, tudo bem? Isso aí vai ajudar demais se vocês puderem fazer pra mim, galera. Galera, The Magister é um jogo, é um roleplay, ele é um RPG, essa é a principal ideia do jogo, tá? Ser um RPG, e ele é gerado de forma procedural, o que que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que nós jogarmos, podem acontecer coisas diferentes, por quê? Cada missão, cada fase, cada mapa é gerado de proceduralmente, tá? Então quando eu entro nele, ele vai ser gerado naquele momento, e ele vai ser gerado por bases aleatórias, enfim. O fato é, todas as vezes que nós jogarmos, e mesmo se você jogar tomando exatamente as mesmas decisões, fazendo exatamente as mesmas coisas que eu, pode ser que você não tenha os mesmos resultados, pode ser que você não tenha o mesmo ambiente, justamente por causa dessa geração procedural, tá galera? Eu já trouxe esse jogo aqui pro canal, foi bem legal, tem muitas mecânicas dentro do jogo, você pode jogar de diversas formas, pode jogar combatendo mais, você pode jogar tentando ser um pouco mais diplomata, tentando ser um pouco mais sneaky, né? Mais stealth, mas o jogo é bem interessante. Eu quero continuar a jogatina que eu fiz, então pra isso, galera, eu vou deixar o link aqui no cardzinho em cima, se você quiser assistir o primeiro episódio da série, tá? Então, vamos continuar a nossa jogatina, e let's go, baby! Ok, galera, isso aqui são os perks que nós temos disponíveis, certo? Hum, bem interessante, Endurance, Brutality, Athletics, temos vários perks aqui. O que será que nós vamos pegar, hein? Hum, Slay Your Hand? Não, Intellect? Não. Então, vamos com Endurance, né? Que vai ganhar mais Grinch, vai ganhar mais HP e tudo mais. Eu não posso... Eu achei que eu podia pegar, mas eu não posso, na verdade, eu só posso continuar. Eu só tava mostrando... Oh, crap, crap, crap. Mas tudo bem. Então, aqui estou eu, eu cheguei aqui, e... O cara tá tentando falar comigo aqui, né? Vamos conversar com ele. E aí, amigão? Então, o Baldur que chegou aqui, ele é um homem velho, ele parece ser o oficial do lugar e tudo mais. Ah, na verdade, isso não é meu save, galera. A gente tá fazendo tudo de novo, tá? Então, só pra... Que coisa? Eu jurava que era meu save, mas aparentemente não valeu. Acho que é versão demo, como vocês podem ver. Galera, aqui basicamente ele tá contando que teve um assassinato, e o assassinato foi exatamente do Magister antigo dessa região. O Magister é como se fossem oficiais da coroa que estão controlando, que tentam levar as coisas da coroa pra esse lugar, tá? Não pra esse lugar, mas ele controla as regiões a partir dos Magisters, a coroa principal. É basicamente isso. E o Magister antigo dessa região aqui foi assassinado. E eu estou aqui exatamente tentando investigar, ver o que aconteceu pra esse assassinato, né? O Baldur, ele estava me esperando, quando eu cheguei aqui, eu chego nesse barquinho aqui, ele estava me esperando, então eu cheguei aqui, e agora ele tá comentando comigo o que mais ou menos aconteceu, né? Então eu já falo pra ele, ou me fala aí sobre o assassinato, né? Aí ele pergunta, ah, com certeza, eu falo. O que você gostaria? O que você gostaria de saber? Aí eu pergunto, tem uma taverna por aqui? Porque uma das minhas falhas, galera, a falha do meu personagem, você tem que escolher a sua falha também, é que ele gosta de álcool, tá? Ele é alcoólatra, então, obviamente, ele tá interessado na taverna, né? É a primeira coisa que a gente quer saber. Então, daí ele fala, ah, tem uma taverna bem ali e tal, não sei o quê, e foi exatamente esse local que o assassinato aconteceu. Então eu descobri um novo local, que é a taverna, depois eu vou mostrar pra vocês como que olham os locais que nós descobrimos, e é isso. Então, interessante, me diga mais, me conte mais sobre esse negócio, né? Então ela fala, a garçonete na Hang Gladiator, Hang Gladiator é o nome da taverna, foi que encontrou o seu corpo do antigo Magister na sala privada, dois dias atrás. A sala foi selada, mas você pode pegar a chave na taverna a hora que você quiser com o Wolfman, né? Muito obrigado, é isso aí, tamo junto, muito obrigado pela sua assistência. Ele dá um balançado lá e tal, e fala que deseja o melhor pra mim. Beleza, então, comecei a melhorar, fiz um plus de relação aqui com o Baldic, né? Porque eu conversei com ele, deu tudo certo e tudo mais, então ganhei essa estrelinha aqui, tá vendo, galera? Isso tudo conta demais, tá, galera? Galera, e um detalhe aqui, que até o jogo deixa bem claro nesse início, né? Muitos personagens só vão cooperar uma vez que a sua relação atinge três estrelas, tá? Não é o caso do Baldic, ou talvez seja, ninguém sabe, talvez ele só tá me dando as informações superficiais aqui. Let's go, baby. Vamos continuar aqui. Então, a primeira coisa que eu descobri foi que o assassinato, né, do Silverhurst, que eu acho que é o nome do cara, não, o nome do lugar é Silverhurst, mas o assassinato aqui em Silverhurst, do antigo Magister, aconteceu lá na taverna. Então, beleza, vamos fechar isso aqui, isso é a coisa que nós estamos sabendo. E agora eu posso movimentar por aqui, né, galera? Cara, meu mouse às vezes soma. Às vezes não, ele tá somendo sempre aqui. Às vezes seja um problema a se considerar. Beleza! E aí, migão? Algum jeito deu... É, barra de espaço, perfeito. Barra de espaço, eu converso com eles. Perfeito, vamos conversar com esse cara aqui, ó. E aí, brother? Então, esse homem está... tem uma barba impressionante. Não parece. Ah, não, sou eu falando pra ele. Esse homem tem uma barba realmente impressionante. Ele encara pra mim... Ele me encara enquanto eu estou me aproximando, né? Vou fazer saudações pra ele. Saudações, meu querido. Aí o Jander que fala... Meu nome é Jander, que eu posso te ajudar? Ele pergunta meio desconcertado ali. O que que você tá fazendo aqui? Eu venho de terras... Terras distantes. Para os guardas, ele explicou... O que? Não entendi nada. O que? É isso aí. Ok. Eu falo sobre o assassinato aí. Não foi eu que fiz. Não foi eu que assassinei o cara. Mas eu estava aqui a noite inteira. Assim como todas as outras noites. Eu tenho problema pra dormir. Então, eu fico assistindo o oceano. Beleza. Então, é isso aí. Obrigado. Se é isso, beleza. Aqui tem minhas cartas de combate. De resolver problemas. Galera, já já nós vamos entrar nela. Aqui tem o jornalzinho pra ver o que que já aconteceu. Aqui são as pistas que eu já peguei. Por enquanto, eu não peguei nenhuma, né? E aqui as configurações do jogo. Que não vem em questão também, né? Aparentemente, não tem nada que eu possa fazer aqui por essa região exatamente. Tô vendo se tem algum lugar aqui que eu não tenha vindo, galera, tá? Mas, aparentemente, não. Vamos dar uma olhada aqui nos arbustos. Ver se a gente acha algumas pistas. Não sei se esse jogo é exatamente assim de exploração ou coisas desse tipo. Mas, vamos passar pra próxima. Pro próximo mapa. Então, vamos sair. Perfeito. Cheguei no próximo mapa. Aí, eu vejo uma galera aqui meio brava, né? E, pra meio que acalmar essa galera, eu posso tentar usar uma abordagem diplomática. Ou eu posso ameaçar eles. Eu não lembro como meu personagem era, galera. Eu acho que meu personagem é um fighter. Então, ele tem sim ameaça. Eu posso sim ameaçar as pessoas. Eu não lembro se ele é diplomático. Então, eu acho que eu vou ameaçar. Eu realmente acho. Ou é um ameaço ali. Uma sombra escura. Ah, na... Ah, através da face dos ladrões ali e tal. Hum, ok. Aparentemente... Eu posso tentar ser letal e lutar com eles. Tentar não ser letal e tentar derrubar eles. E tentar acalmar eles. Bom, como eu já disse pra vocês, tem várias formas de você resolver esses problemas, né? A forma diplomática é meio assim. Eu vou usar argumentos pra convencer eles a largar de mão disso. E a forma violenta, por exemplo, é... A gente vai lutar, trocar uns tapas aqui e vai ser isso. Vou tentar mostrar pra vocês, dessa vez, a forma de combate, galera. Por quê? Porque, se não me engano, no vídeo anterior, eu já fiz isso aqui de forma diplomática, tá? Então, é isso. Tem alguns caras aqui, eu tenho que derrubar ele. Vamos começar a batalha. Nem sempre batalhar é a melhor opção, galera, tá? Porque, geralmente, as batalhas aqui são bem letais, tá? Então, vamos usar o revolver. E vamos atirar nesse cara. Hello there. Vamos mover pra cá, pra perto dele. E eu vou usar um slice pra derrubar ele. Perfeito. Um já caiu. E agora eu vou subir pra perto desse cara aqui, que eu acho que é o próximo. Ou é você, ou é você, né? Não, você é meu amigo. Eu tenho que ir pra perto desse aqui. Ok. Vamos terminar o turno. Que as coisas acontecerem. Esse aqui também é um... É alguém da... Da vila que tá meio bravo. Eu... Eu... Eu realmente... Uou. A gente arrebentou os caras, credo. Esses aqui são guardas da cidade, tá, galera? Por isso que eles estão me ajudando. Ok. O inimigo foi derrotado. Uma pena. Eu só queria derrubar eles. Beleza. Eu acho que não tem nada que eu possa... Que eu preciso fazer aqui. Vamos terminar o turno. Tem uma carta que eu posso usar. Tem que me aproximar dela. Vamos aproximar aqui. Nidia Dink. Nidia Dink é muito bom. Ok. Tô tentando me aproximar aqui. Tomara que os guardas não morram. Os guardas não vão morrer. Eu só não acho tão legal de eu estar batendo na população aqui, no geral. Beleza. Eu tenho que descartar uma carta. Vamos descartar isso aqui. Por causa daquela carta da bebida, certo? E agora vamos usar o Smash nela. Perfeito. E vamos terminar o turno. Isso. Agora se curou ali. Beleza. Vamos ver o que ela vai fazer. Foi derrubada também. Então, inimigos derrotados com sucesso. Poderia ter sido melhor. Eu sei que poderia. Poderia não ter matado a população, né? Poderia ter sido muito melhor se fosse assim. Se a pessoa foi irresponsável. Se a pessoa está inconsciente. Se a pessoa está dormindo. Beleza. Então, aparentemente eu não derrubei ninguém. Deixa eu falar com os guardas. Ver se a gente vai conseguir tirar alguma coisa. Não, aparentemente não. Consegui entrar aqui. Não. E aqui eu consigo. Também não, ok. Então, eu tenho saída para cá. Eu tenho saída para cima, será? Vamos ver aqui. Aparentemente não. Perfeito, galera. Então, vamos simplesmente aqui para frente mesmo. Saída vai... Ok? Caramba. Beleza. Só vai. Eu quero ir para Village Inn. Dia 1. Perfeito. Tem o Village Square, as docas e a taverna. Vamos para a taverna, então. Vamos bater um papo aqui na taverna. Vamos ver o que rolou aqui. E aí? Será que... Opa. O que tem aqui? Vamos examinar os sinais. O sinal da taverna... Está pintado um gladiador. Vestindo um... É um cheio de espinhos, né? O... O gladiador definitivamente está morto. Com dois X representando os seus olhos. E o seu corpo... O que? Meio que navegando nos ventos. O que? Eu nem consigo visualizar isso. Abaixo da pintura... Estão duas palavras. The Hang Gladiator Inn. Ok. É uma pintura meio... Interessante. A gente acha alguma coisa ao redor aqui, galera. Aparentemente não por aqui. Aparentemente não por aqui. Tem um... Grip aqui. E aí? Grip aí. Uma montaria. Perfeito. Vamos ver se a gente acha... Alguma coisa interessante por aqui. Alguma pista. Aparentemente não. Aparentemente não tem nada. Mas está ok. Vamos sair e vamos começar a bater papo com a galera, né? Então, cachorro. Posso sair para cá. Posso subir as escadas. E eu posso falar com a galera. Então, vamos falar com a galera primeiro. Aparentemente ela não fala. Magister. Leave me alone, Magister. Eu não sei nada. Ok. Eu preferiria não ter feito aquilo. Você está me assustando. Bom dia. Ah. Ela muda as falas, mas... O que você quer de mim? Ok. Não sei de nada. Eu preferiria não ter feito aquilo de novo. Ela fala ali. Interessante. Estou realmente nervoso. Simplesmente tomando minha cerveja. Beleza. O que você quer de mim? Você está me assustando. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. Ó. Eu preferia não ter feito aquilo. Sei lá. Vamos falar com o Winkeeper aqui. Winkeeper da Han Gladiator. Ele balança a cabeça. Enquanto ele espera pela... A minha resposta. Ok. Hum. Eu quero uma bebida. Com certeza. Vou pagar um de dinheiro por isso. Ganhei um de estrelinha com coisa dele. Beleza. Eu dei uma moeda para ele. Ele devagar... Me sanhar reveli e tal. Ok. E aí, galera? Então um pouquinho da minha relação com ele. Você está aqui sobre... Para falar do assunto do Magister morto, né? Hum... Nós selamos a sala e... Onde o corpo foi encontrado. O meu nome é Wolfman. Eu sou dono dessa taverna. Hum. Vou olhar para ele devagar. Bills Man. Ship Clothes. Send with Wine. Cooperating. Strong Build. Ok. Ah... Aparentemente ele parece ser honesto, né? Ok. Conclui a observação. Ele é um homem... Eu concluí que o Winkeeper é um homem ocupado. Ele... Não tem muito dinheiro. Ele é amigável, forte e muito bem... E está em boa forma. Como eu posso te ajudar hoje? O que você sabe sobre o assassinato? Foi um dia de muito trabalho na taverna. Então eu estava no bar aqui na parte de baixo a noite toda. Eu só ouvi alguma coisa sobre o assassinato na próxima manhã. Quando a... A barmaid, né? Achou o corpo. Olha... Muita gente pode provar que eu... Que me viram aqui. Eu nunca subi os negócios. Beleza. Se ele está falando que ele nunca subiu. Quem encontrou o corpo? Eu tenho uma barmaid que ajudou nas minhas tavernas. O nome dela é Meliscent. Que me ajuda na taverna. O nome dela é Meliscent. A pobre coisa ficou terrorizada com o que ela viu. Ela foi mandada para casa. Eu acredito que ela mora perto das docas. Ok. Ela vive perto das docas? Como eu posso te ajudar hoje? Alguém viu alguma coisa? Que tal você voltar hoje à noite? Tem um cara que geralmente vem aqui. Que é o Rigo. Ele estava no lugar aqui a noite toda. Se alguém viu alguma coisa estranha. Pode ter sido ele. Ok. Interessante. Tem algum rumor interessante hoje? Ok galera. Olha só. Tem algum rumor. Você ouviu algum rumor hoje? Não sei o que. Ele fala. Olha. Eu até ouvi algum rumor. Mas de qualquer forma. A barmaid não veio. Eu estou cheio de trabalho. Talvez seria melhor você voltar depois. E tal. Não sei o que. E aqui embaixo já fala. Talvez você tenha que melhorar a sua relação com esse cara. Para ele te dar mais informações. Então. Aqui já está um ponto onde de fato eu tenho que melhorar a minha relação. Se eu quiser tirar mais informações desse cara. Beleza. Eu posso voltar depois. Posso tentar voltar depois. Gostaria de um quarto. Se isso seria uma boa. Ah. Se você tem especial hoje. Ele tem aquilo ali. Parece delicioso. Mais uma moeda. Uau. Tá difícil o negócio. Ah. E agora. What? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu não sei o que eu fiz. Vamos ganhar empatia. Vamos ganhar empatia. Preciso de mais empatia. Ah. Continuo o rage. Eu sinceramente não sei para que nível que eu tenho que descer isso aqui. Eu vou tentar ganhar isso aqui galera. Um segundo. Ok galera. Consegui diminuir o rage dele. Então. Eu fiz alguma coisa que eu deixei ele nervoso. Consegui diplomaticamente melhorar a minha relação com ele. Ah. Sorry. Ganhei um de experiência. Mas não ganhei coisa. E ganhei também uma sala privada. Beleza. Consegui de um quarto. Vamos mudar o tópico. Tá meio caro o negócio. Tchau. É isso. Obrigado. Então vamos no journal aqui. Nós já descobrimos essas coisas. E agora. Ops. E agora. Ah. No journal dá para eu ver o board aqui. Interessante. Eu descobri a barmaid e o gambler. Perfeito. Vamos embora. Vamos subir as escadas. Olha o que que tem lá em cima. Vamos lá para cima. Vamos ver o que que temos aqui. Isso aqui são os quartos. A porta trancada. Perfeito. Acho que todas as portas estão trancadas aqui. Essa carta aqui não está. Essa porta aqui não está trancada. Acho que uma dessas portas trancadas. É a porta onde aconteceu. Aqui é o assassinato. Abrir a porta. Beleza. Vamos entrar aqui. Investigar. O chão está uma bagunça. Parece que o homem foi enforcado de alguma forma. E os contas. O chão está tudo bagunçado ali. Os negócios estão tudo no chão. E tudo mais. Eu anotei uma chicken drumstick. Eu não sei o que é drumstick. É um pedaço de chicken. Sei lá. Um mocinho. Alguma coisa assim. Alguém deve ter mordido ele. Deve ter comido um pedaço. Alguma coisa assim. Estava comendo ali enquanto fez isso. Alguma coisa nesse sentido. Eu peguei devagarzinho ali. Com alguma roupa. E coloquei ele dentro do meu paletó. Beleza. Guardei essa pista. As camas não foram arrumadas. Tem algum sangue ali. Nos lençóis. Perfeito. Eu procuro debaixo dos lençóis. E acho um pequeno pedaço de couro. Beleza. Pegando esse pequeno pedaço de couro. Examinando. Parece que ele é familiar. Eu posso me lembrar. Eu quase posso me lembrar. Onde eu vi isso antes. Deveria examinar isso com detalhe depois. Perfeito. E aqui mais alguma pista. Vamos ver o que a gente pega aqui. Espera um minuto. Eu olho no chão e vejo um colar. É um colar de gema azul. Que está preso com uma cordinha. A corda está quebrada. Beleza. Uma pista? Isso pertence ao Magister? Ou ao assassino? Perfeito. Olha o Magister aqui. Encontrei o corpo do Magister. Perfeito. Que estava aqui. A galera falou que mexeu. Encontrei o corpo. Eu ganhei um bônus de skill point. Beleza. Depois a gente gasta isso. Primeiras coisas. Primeiro. Eu deveria dar uma olhada no corpo por pistas. Beleza. Vamos examinar a ferida. Parece que foi um tiro no meio do peito dele. E o tamanho do machucado vai... Provavelmente foi uma pistola atirada. Que foi atirada em uma distância corta. Beleza. Vamos examinar. O corpo. Chequei os bolsos e coisas deles. Achei alguma... Algum dinheiro. E uma... E uma chave. Eu peguei o dinheiro. Beleza. Ok. É isso. Vou pegar a pistola também. Ok. Somente um tiro foi usado. O segundo tiro ainda estava carregado. Beleza. Então essa era a pistola do assassinato. E eu evoluí. Beleza. Eu posso pegar alguma coisa aqui. Ou pegar três experiências. Blind Speed. Vai custar dois segundos para terminar o turno ao invés de três. Beleza. Piromania. Que eu vou ganhar uma carta de Fire Bomb. Ou rolam points. Todos os revolvers. Todos os ataques de revolver não dão 20% a mais. Acho que isso aqui é meio forte. Então eu vou pegar isso aqui. Eu quero continuar olhando para o corpo. Ah. Não dá para olhar mais. Ok. Era só aquilo. Então as decisões eram únicas e acabou. Beleza. Vamos descer. Beleza. E agora galera. Eu deveria ir nas docas. Falar com a Maid. Talvez se eu convencesse ela a vir trabalhar de novo. Eu ganharia mais ainda opinião com esse cara. Esse cara aqui é novo aqui, né? É. Mas ele não está falando comigo. O gato está falando comigo. A Maid não está falando. Opa. Falou diferente. Não sei nada. Beleza. Só porque a fala dela ficou amarelinha. Entendeu? Não sei exatamente porquê. Mas é isso. Galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É um jogo de investigação. É um RPG. Ele é totalmente... Cara. Tem uma porboleta aqui. Socorro. Eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou tentar trazer mais um vídeo para... Se bem que o lore do jogo é completamente esse. Nós não vamos descobrir quem assassinou o cara de verdade. Talvez a gente vai chegar mais próximo, mais próximo. E ter mais problemas, mais problemas. Enfim. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se vocês querem mais episódios, deixa aqui nos comentários. Dependendo do número de likes. Dependendo do número de comentários. Dependendo do número de views. Eu posso trazer mais episódios desse jogo. Sim. Até porque é um jogo que me interessou. Ele é bem RPG, bem lorezinho. Mas... É um jogo bacana. Aquele abraço do ar. Que até... Tchau, tchau.